Em posição em Rua Maria Rumeiro ruma para a casa de Maria Para sair do cativeiro Rumeiro vai buscar a paz em Juazeiro Em procissão, em Rua Maria Rumeiro ruma para a casa de Maria Para sair do cativeiro Rumeiro vai buscar a paz em Juazeiro E cada qual tem uma história pra contar E o coração de cada qual tem um motivo pra rezar Eu vim pedir, agradecer ou celebrar E quem tem fé no infinito sabe aonde quer chegar Eu vim de carro e caminhão, eu vim a pé Eu vim de longe, eu vim de perto, eu vim serenha